Muitos vão dar um pulo lá em Campo Grande, meu amigo. Matheus Oliveira e os destaques aí direto da CBN Campo Grande. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Segunda-feira é dia de falar de esporte, porque o fim de semana foi de mais uma rodada da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense, viu, Israel? E teve confronto entre os dois times aqui da capital. O Náutico venceu a União ABC no domingo. O Formiga abriu o placar para o Náutico e o Everton Canella empatou para o ABC. Mas Lucas Caetano e Théo trataram de abrir 3x1 para o Náutico. O Canella ainda fez mais um para o ABC, mas a partida acabou mesmo com a vitória do Náutico por 3x2. O Corumbainse recebeu o Águia Negra e ficou no empate sem gols. O resultado coloca o time de Corumbá na liderança da competição, com 4 pontos. Já o Águia fica na quinta posição, com 2 pontos. No madrugadão, o Místo e São Gabriel também empataram, mas em um jogo cheio de gols. O Místo saiu na frente com o gol do Mateuzinho, em uma cobrança de falta ali que contou com uma falha do goleiro, e o São Gabriel empatou com o zagueiro Munir. No segundo tempo, de novo na bola parada, o Mateuzinho cobrou escanteio na cabeça do atacante Gabriel, que fez o segundo gol do Místo. Mas já no finalzinho da partida, o Everton conseguiu empatar para o São Gabriel de novo. O resultado coloca o Místo no quarto lugar e dentro da zona de classificação. São Gabriel soma o primeiro ponto na competição e fica em quinto. E a Série B, que este ano, promete ser bem equilibrada, com bons jogadores, bons times, jogadores acostumados a jogar a Série A, como é o caso do Mateuzinho no Místo. Então a gente vai continuar acompanhando por aqui, viu Israel? Bem, ô Mateuz, aproveitando aí o ensejo, né? Porque amanhã acontece o primeiro Fórum RCN de Sustentabilidade. Está tudo pronto já, hein, Mateuz? Com certeza, Israel. Tudo pronto, tudo preparado para termos um grande evento amanhã. Presença do Silvio Barros, da Rosana Jatobá, tudo preparado para organizar o melhor evento possível para o nosso público.